bora lá galera também aqui fazendo aquele teste de chroma aqui mano sai fora mano eu tô de castel dá licença que eu boto moral nessa bagaça aqui parceiro eu estou ouvindo o jogo hoje não tem desculpa hoje a gente tenta jogar hoje a gente vai tentar ser profissional nessa bagaça mano eu vou marotar hoje pra cima que eu vou marotar os caras que reforça a sala nem um pouco a fim de manos tamanho é que eu tô mano eu vou dar uma rotada aqui mano alguém deve entrar por aqui beleza vambora esperar vamos dar uma marotadinha aqui qualquer coisa a gente rola uns corte show beleza tá tela verde aqui atrás vocês estão vendo o jogo mas eu não sei se vai tá tela verde vambora ver se vai funcionar essa porra eu comprei essa porra essa tela verde para poder fazer um bagulho maneiro opa tá vindo gente aqui eu tô ouvindo barulho os caras estão em cima os caras estão em cima carregando munição hahaha ficou com o bagulho que é camper né viu como é que é marotoso trouxa morreu morreu feio tio bora na calma aqui na cautela que hoje nós estamos jogando sério eu acho né pelo menos isso estamos aqui jogando com alguns inscritos que pediu para entrar os caras pediu para entrar eu falei entra aí mano vou chamar vou chamar mas jogue bem pelo amor de deus eu acho que não vem ninguém daqui mais não bora filha da puta caralho caralho pelo menos eu me tem moleque se eu me tem se eu matei cara não sei não sei se eu matei ele é só um inimigo mas dois caras de escudo isso pode velho não sabia que podia não deixa eu ver o placar aqui deixa eu ver aqui peraí quantos que eu matei assistência morte pontuação 25 amanhã tem 150 de pontuação cadê onde é que mostra que eu matei alguém eu matei três porra por que que não está mostrando ali não sei deve estar bugado essa porra vamos assistir o pessoal aqui na tela do caio trota vamos ver o caio trota o caio trota pediu para entrar aqui também calma calma está vindo aí eu estou escutando os barulhinhos mano anda devagar cara anda devagar cara os caras estão em cima será que esse cara não está de headset não estou escutando o barulho dos caras lá em cima só tem um vivo no outro time representa gente a gente vai ganhar eu acho vencemos bora para a próxima partida aqui é já eu volto bora atacar eu vou de Ashe eita porra pegar minha Ashe uma martelão então ah eu matei três naquela hora eu morri uma vez matei os dois no escuro olha pra tu ver como é que eu sou um bichão doido olha pra tu ver como é que eu sou um bichão doido me segura me segura feio sou horrores seria uma boa se a gente ganhasse de perfect né mano esse maluco representar maluco achei filhote achei filhote já quebraram meu carrinho uá os caras mataram hahaha que bando de burro meu que bando de burro mataram o refém maluco deixa eu pegar esses fios aqui e botar aqui para baixo não dá não esse cara pegou meu cast ali mas ah tá mas a gente vai voltar de novo aqui eu vou de Ashe ai por que que eu peguei o pulso lá por que que eu peguei esse cara mano ai ai devolveu meu cast eu adoro o cara da 12 eu sou o bichão de ficar aqui dentro aqui ó que se eu tiver usando o chroma key eu não posso mexer nessas bordas que minha mão some ó hahaha eu não soube do nada mas eu não sei se eu vou usar se eu vou poder colocar o chroma key ativar ele tirar o fundo verde eu não sei se eu vou poder fazer isso porque bora reforçar a sala porque eu não sei se vai bugar tudo fica tudo bugado eu fiz um test tava meio bugado mas agora eu abri a janela ali atrás tá mais claro o quarto aí agora fica um fundo mais gostosinho mais verde gostosinho dá para poder gravar também já de chroma key mas é feião dá para poder gravar já com chroma key mas não não rola porque fica zoada não fica zoado eu fico branco eu fico muito branco é passo 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 cai bora marotar que marotar é é a marotagem vai vir um cara ali né a porra vai se ferrar bora descer aqui hehehe vem que tente tio nossa o cara botou a cabeça ali eu não vi ele mano eu sou muito eu sou muito campeiro velho eu sou muito campeiro velho me segura vem tio o bom de ouvir o jogo é isso eu consigo ouvir o que os caras estão velho bom os caras estão tudo lá em cima né ninguém aqui embaixo só dei uma olhinha aqui eu não vim desesperado assim não nossa mano sei tomar muito tiro tio velho cadê você filhote cadê esse fila da mãe a gente vai ganhar mais essa e já era gente foi muito easy essa partida acho que eu vou gravar mais uma depois dessa tá vou editar esse aqui logo e lançar o vídeo o vídeo saiu hoje já tá gente pra quem tá se perguntando opa pegaram o vini aqui ó calma vini calma vini eu só não vou me arriscar senão ferrou porra ia matar o cara eu ia matar o cara olha o cara lá olha o Caio Trota representou o Caio Trota salve pra você mano sei que você tava aí pedindo pra poder te chamar também vou mandar um salve pra galera do YouTube que show bora ver mandar aquele salve show né gente o vídeo sai hoje mesmo tá agora são eita porra são ah tá tá cedo é 12 e 14 aqui uma computadora com a hora erradíssima pra 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 favorecer o bagulho né tá erradíssima vamos voltar pro menu aqui que eu não vou jogar agora não pera aí já vou finalizar o vídeo mas eu primeiro tenho que mandar um salve pra galera achei que em comunidades do canal eu vou no último vídeo tá gente último vídeo tal salve para o Kevin Gplay ah Gilson Santiago o Davi Pissimini Planeta no Droid salve também mano salve para o João Pedro Andrade cara também sobrenomeu que o meu Thiago Kerber Thiago Kerber o Rocha Gamer Rocha Gamer 44 Beta Canal Atrapalhado salve também mano Yuri Coelho salve El Gabriel salve irmão tamo junto ah o Sem Skill salve também mano tamo junto Lucas 69 salve Senhor Dingos salve e João Vitor salve para vocês mano tamo junto até o próximo vídeo vamos ficando por aqui é nóis fui tchau tchau tchau